Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou e foi pra pior Deixou de dar assistência e acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brincar Você pediu pra terminar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou e foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar